Vou falar pra você do Valdir. Presta atenção! Presta atenção aí, seu Cleito! Presta atenção, seu Mota! Larga essa comida aí! O Valdir, ele é morador lá do Vale do Gavião. Igual ao Valdir, muitos pais e mães de família moram ali. Inclusive, nosso amigo André, que é empresário e patrocinador aqui do programa. E o Valdir, saindo pra trabalhar pela manhã. Presta atenção aí nessas imagens, o que acontece com o Valdir. Morador ali, do Vale do Gavião, com a mochila dele. Olha só! Ó, o pescoço de garrafa chegou. Já aponta a arma pra ele. Do mesmo jeito, isso aí aconteceu no Monte Verde com a minha filhada. Só que aí é no Vale do Gavião, gente. No Vale do Gavião que todos os dias acontece esse tipo de situação. Todos os dias acontece o que você está vendo aí. Eu tô falando é todos os dias. No Vale do Gavião. Aí é o quê, ó? É 6h45 da manhã, gente. O Valdir saindo pra ir trabalhar, pra trazer o sustento pra família dele. Todos os dias o percurso do Valdir é esse aí. Aí vem um cara de lata desse aí. Ó, um pai de família. Ó, o jeito, dá pause bem aí, Rafael. Dá pause aí, dá pause. Dá pause aí. Ó, isso é um pai de família que tá no chão, gente. Tá com a cara aí no esgoto, praticamente. Saindo pra ir trabalhar. Você imagina, você imagina o que esse rapaz aí não deve estar sentindo nessa hora aí. O que não tá passando pela cabeça dele. 6h45 da manhã, o Valdir saindo pra trabalhar, pra ir pegar o ônibus dele. É o jeito que ele tá aí, gente. Gente, pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Teresina, o Piauí, o Brasil, tá desse jeito aí, ó. O pai de família sai pra trabalhar, fica no meio do caminho, deitado no chão, sem seus pertences, sem seu material de trabalho. Aí é mais ou menos 50 metros depois da casa do Valdir. Olha aí, gente, ó, hoje pela manhã, hoje pela manhã, dá pause, Rafael. Dá pause, meu diretorzão pesado. Dá pause, dá pause. Ó, eu tenho certeza... Não, deixa a moto virar de frente, deixa a moto virar de frente. Ó, aí, beleza. Vem aí, Rafael. Ó, você que tá assistindo a gente, sabe aí, seu vizinho, um que saiu de camisa vermelha, um que saiu de camisa branca, nessa moto vermelha aí, os dois de mochila, se passando por trabalhadores ou estudantes, você aí que tá me assistindo deve ter visto essas... Oi? A moto sem a rabeta. Ele tirou a placa lá, a moto sem a rabeta. Você deve ter... Rapaz, bem, é o filho da dona fulana de tal que mora bem que é assim. Liga pro 190, gente. Fala, Rafael. Os caras que tem essa moto aí, eles costumam fazer... Levantar o pneu. É, ah, essa galera aí costuma tá levantando pneu no meio da rua, esse que bota... Como é o nome? Grau. Grau, dá o grau. Eles deram o grau, foi nas coisas do Valdir, rapaz, que é trabalhador, pai de família, saindo pra ir trabalhar, trazer o sustento pra família, e todos os dias aí no Vale do Gavião tá desse jeito, é todos os dias. Isso não é só no Vale do Gavião, não. Lá no Monte Verde tá do mesmo jeito, a minha filhada foi assaltada lá, e sabe, ó, carregando as coisas, rapaz, não vou nem dizer muita coisa, porque a tia Tonha briga comigo. Não fosse a tia Tonha brigar comigo, mas olha, o Valdir lá no chão. Olha aí, gente. Ó, a camisa é essa deles, a moto é essa daí. Tem outra imagem aí, Rafael, a outra imagem, mais próximo deles aí. Entendeu? Os moradores do Vale do Gavião pedem socorro, gente. Pedem mais segurança, pedem mais atenção do poder público, porque nem pra ir trabalhar hoje tá dando mais. Chegou, Rafael, a outra imagem? Tem uma... Não, tranquilo, essa aí tá boa, tá boa. Ela aproximou mais, mas aí tá bom pra ser identificado aí. Liga pro 190, vamos recuperar as coisas do Valdir, que é um pai de família, um cidadão de bem. Enquanto ele acorda todos os dias pra ir trabalhar, esses dois aí acordam pra roubar, pra pegar no que é a lei. Porque eles só pegam no que é dele na... Rapaz, vou ficar até lá porque a tia Tonha briga. Não fosse a tia Tonha brigar comigo. Traz pra cá, Rafael. Liga pro 190 pra ver se a gente recupera as coisas do Valdir. Isso aí acontece com qualquer um, meu amigo. Acontece com qualquer um. Mas todo dia, na mesma rua, na mesma quadra. É lá na... Aí é a quadra D. É entre a quadra D e a quadra C, no Vale do Gavião. Ainda bem que pelo menos registraram aí, pra gente poder pelo menos mostrar aqui na TV e ver se a gente consegue recuperar as coisas do Valdir.